Boa noite, companheiros, companheiras, internautas, rádio ouvintes, pessoas que nos visitam. É, hoje chegou o dia. Chegou o dia que a gente, sinceramente, não gostaria que acontecesse, mas infelizmente aconteceu. E estamos aqui para agradecer as pessoas que nos honraram, e também as pessoas que não honraram a gente também. Que a gente não ganhou porque fomos traídos também, tem que ser realista com essa vida política, a realidade. Tem gente que foi fiel e tem gente que não foi. Essa é a realidade da política, então não adianta aqui querer que isso é maravilha, que é mentira. O vereador Beto sabe isso, e todos nós aqui, nós onze vereadores sabemos isso aí aqui nessa casa. Então, vou começar um pouquinho da minha história, nesses oito minutos que faltam, acho que dá para me falar um pouquinho, que eu sempre falo do político. Eu estou com 61 anos, sou praticamente de Guairensa, cheguei aqui com oito anos e estou aqui. E nesses oito anos eu conheci várias pessoas, tive um exemplo na minha amiga, que foi meu padrinho, que foi vereador dessa casa, e eu sempre me guiei com ele. Ele sempre me falava, Getúlio, você tem jeito para ser político. E eu sempre ficava feliz com aquilo, opa, que coisa boa, né? Aí um dia ele me chamou e falou assim, você tem jeito de ser político, mas vou te falar uma coisa para você. Nunca minta. Aquilo eu guardei na minha cabeça, sabe? Você trabalhar em política já falam que a gente é mentiroso, né? E você chegava em uma casa aqui com aquele compromisso de não mentir, né? É difícil mesmo. E eu carrego isso aí comigo até hoje. Sabe? Procuro não mentir. E fiz essa campanha minha desses quatro anos, desse jeito. Trabalhei na eleição da minha esposa na primeira vez, na segunda vez, desse jeito, e dessa vez também desse jeito. sendo eu. Hoje é Getúlio. Não mais que isso. E estou aqui hoje para agradecer tudo o que esse povo fez por mim. Por tudo que Guaira fez por mim, porque eu agradeço. Estou aqui morando desde 1964, e devo a Guaira toda a minha vida. Aprendi, aqui eu sempre falo, eu aprendi a pegar com garfo e com faca para comer aqui. Eu vim do mato, eu não sabia pegar, não sabia cortar uma carne. Hoje não sei cortar, graças a isso. Devo a Guaira, isso é meu padrinho, a minha madrinha. Então é isso. O que resta a nós quando a gente perde? Aceitar e ser humilde. É uma grande lição. Eu não digo que a gente deve aceitar e baixar a cabeça. Você deve aceitar aquilo como uma lição e procurar se corrigir e tocar a vida para frente. Fico feliz por ter trabalhado com essa equipe maravilhosa da Câmara, que me ajudou nesse último ano aqui como presidente da Câmara. Fico feliz de ter levado esse ano aqui. Que me orientaram, tudo. Na realidade, eles fazem tudo, a gente só assina, procura ver alguma coisa ou outra, corrige aqui ou de lá. A maioria são tudo treinados, já sabem o que é para fazer. Não é preciso você estar em cima todo dia aí mandando fazer. É um pessoal muito bom. Nessas 17 pessoas que eu trabalhei aqui, não posso me queixar deles, só devo agradecer a todos. Não vou citar nomes, porque todos são importantes nessa vida que eu tive aqui dentro. E principalmente aos colegas vereadores que a gente teve aqui atritos. Eu sou bem polêmico, vou dizer a verdade para vocês, eu sou bem polêmico, não gosto de votar assim, vota lá, vota aqui, não. Eu sou eu. Eu tenho o meu voto. Nunca me deixei aconchavar, sempre eu tenho a liberdade de eu falar assim, eu vou votar aqui. quando o projeto é lido aqui, eu já falo para os companheiros, vou votar desse jeito. Não fico aí querendo o favor daquilo, querendo o favor de lá, não. Eu tenho a minha posição, a minha posição. Às vezes o governo vai ficar bravo comigo, mas eu tenho a minha posição. Indiferente de lado político, eu acredito que eu aprendi a ser isso na política. A gente cresceu nessa política injusta com muita gente. Eu tenho a minha posição aberta, já definida, não preciso estar esclarecendo para ninguém ou contando para ninguém o porquê daquilo, o porquê da lá. Tem coisas que você tem que ter posição e fechar a questão. Eu fecho a questão. Não fico esperando o favor daqui, o favor de lá, não. Eu, então, fechou. Se machucou lá, machucou. Se agradou, agradou. Eu espero que esses novos vereadores que venham tenham essa liberdade. Também, Xervonca, você que está chegando também, essa liberdade da tua expressão, você. Aqui tem um negócio que o pessoal fala grupo. Mas, às vezes, não é grupo, não. Entendeu? Isso é muito difícil. Eu acredito que isso aí, cada um vai vendo aí, vai vendo a sua história, vai entrando aqui, você vai aprendendo. Porque na hora que a ver que você vai precisar do grupo, esse grupo, às vezes, abandona. Muito difícil. Entendeu? Eu passei por uma fase muito difícil aqui, todos sabem, tive o grupo comigo, mas teve outra situação que eu precisei do grupo, o grupo tive que rezar muito, eu tive que rezar muito e estava em Maria para o grupo, para ser aceito. Então, são coisas que nós, políticos, temos que aprender isso. Porque a palavra grupo, às vezes, não é grupo, é individualismo. E nessa casa, além disso aí, nós também aprendemos a conviver mais, a conviver mais, vamos dizer assim, a você ser mais você, mais discreto, penso assim. Às vezes, você não pode falar o que você sente, que você é mal interpretado. Então, muitas vezes, é melhor você se recolher e ouvir. igual a nossa vida todo dia, no nosso dia a dia, que é feito desse jeito. É isso aí, minha gente. Quero agradecer essas pessoas que votaram em mim, mais uma vez, de coração mesmo, 426 pessoas que confiaram mais uma vez em mim. Mas que, infelizmente, não foi, não chegamos a se reeleger com toda essa quantidade de votos que a gente teve. E agradecer essas pessoas que confiaram mais uma vez no Getúlio, na minha família, nos meus amigos, e eu, realmente, eu pensei que eu ia chorar quando eu perdi a eleição. falei, vou me lamentar, vou chorar. Não chorei até hoje. Sabe? Por quê? Eu aceitei normalmente a situação porque é uma coisa normal. É uma democracia, eu que sou um democrata, sempre defende a democracia, que, sem a democracia, não existe. Hoje eu fico triste quando você sai na rua assim, chegam os caras a falar, ah, eu estou querendo militar de volta, quero milico de volta, eu quero Bolsonaro de volta. Esses caras não sabem o que é Bolsonaro, não sabem o que é militar na vida dele. Não aprenderam o que é isso, não. Eles não sabem que se ficar em três na esquina, eles vão vir apanhar, vão recolher para dentro. Ditadura é isso. Eu passei pela ditadura. Eu fui estudando aqui em Guaíra na ditadura. Eu sei o que é você sair escondido e assistir um comício da oposição. Os caras corriam atrás de mim porque eu ia assistir um comício do Maurício Fruitt, do Álvaro Dias, do Álvaro Duque. O militar ia atrás de nós. Hoje nós temos liberdade. Você pode fazer reunião na esquina, pode pôr o som na esquina, pode fazer o quê? Naquele tempo, não. Agora o cara chegar e falar assim, eu quero que o militarismo volte, eu quero que a ditadura volte, os caras que vão se danar para não falar outra coisa para eles. Não sabem o que é vida. Me revolta isso. não sabem o que é ter liberdade. O Brasil é, eu acho que o país mais democrático do mundo. Nós temos tanta lei, 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 lei e não usamos nada. Só abusamos dela. Entenderam? Então isso é chato. Para quem sofreu, já o que eu sofri nessa ditadura que eles falam nessa vida que a gente passou pelo regime de opressão e hoje a gente tem essa liberdade? Eu fico triste com isso. Agora, sempre vai ter dificuldade em governar a economia. Quem que escolheu os deputados fomos nós. Quem escolheu o presidente da república fomos nós. Quem escolheu os senadores fomos nós. Mais um minuto, seu presidente. Agora vim dizer ao contrário, então vai lá e derruba, vamos fazer nova eleição. Agora quiser botar ditadura, gente, é o fim da picada para esses que pensam isso. E eu fico triste quando nós temos até esse Jair Bolsonaro que fala tanto dele aí. Para mim é um trapalhão. Minha gente, obrigado a todos vocês, guairenses, companheiros, de todo o coração meu, obrigado a todos, mesmo, mesmo assim, agradeço a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez volto aqui para... Vou dar um palpite por esse projeto que foi votado agora aí de um ano, dois anos aí. É interessante, sabe, quanto para a fala em mudança do sei do que, daqui de lá. Nós estamos, não sei quanto tempo, já sei ano, ano aí, né. O que acontece nessa casa aqui é aquilo que eu falei. Ninguém quer baixar a guarda. O próximo presidente quer nomear. Ele não quer aceitar a nomeação do ex-presidente. Pronto. O dia que acabar essa vaidade, não vai ter mais despesa. É só isso. Então, é briga de poder, de vaidade. É só isso que tem nessa Câmara, nessa questão aí. Eu não vejo nada, a não ser de encerramento de mandato mesmo. É diferente. Agora, de um presidente para outro, o cara que vai ganhar e o presidente atual tem que sentar e conversar. Agora, há um problema seguinte, há aquela questão de querer ajudar o seu cabo eleitoral que está nomeado aqui. Aí ele vai querer a férias dele, vai querer o 13º dele. entendeu? É só isso aí. O dia que sentarem nessa cadeira e acabar essa vaidade, acabou. Não precisaria essa briga toda nossa aqui, não. Seria muito interessante a consciência disso do futuro presidente, que sentar ali na cadeira, e outro presidente que vai entrar de um ano sentar e ver e falar, gente, então vou continuar com os sete que acabam comissionados. Então não mandar embora ninguém. Continua os sete. Quando é janeiro, fevereiro, entra de férias. É isso aí. não precisa haver discussão. Do mais, gente, eu agradeço a todos vocês, eu desejo um Natal bom, um ano novo especial a todos, todos os guairenses, e que todos nós tenhamos saúde perfeita e um ótimo, uma ótima luz na nossa vida. Uma boa noite a todos.